Música Ex-Globeleza, Valéria Valença, revela depressão ao deixar a Globo comove. Valéria Valença, ex-Globeleza, revelou que não foi fácil lidar com a demissão por parte da TV Globo, após o contrato de 15 anos na emissora. Ela contou que passou por um quadro de depressão profunda e conseguiu superar a tristeza com a fé evangélica. Quando fui mandada embora da Globo, entrei em depressão profunda. Eu não estava preparada. Na vida a gente quer sempre ganhar. Eu tinha tudo, marido, filhos, um bom emprego, uma boa casa, mas não estava preparada para aquele momento, disse ela em entrevista à atriz Antônia Fontenelle no YouTube. Na verdade eu queria ter feito mais dois anos. Tive os dois filhos, fiz pela última vez e queria ter feito mais dois anos, mas eles interromperam meu desejo, contou Valéria, que participou da vinheta de carnaval pela última vez em 2005. Ela estreou quando tinha 18 anos. O trabalho de Globeleza foi a realização de um sonho, eu queria ser chacrete do chacrinha. As pessoas tinham o desejo de saber como seria a pintura, como eu ia aparecer. Eu desfilava em São Paulo, Rio, Salvador, isso me deu muita popularidade, relembrou. Eu desfilava em São Paulo.